Eu sou a luz do mundo, porque Jesus disse isso, não foi que eu quis me exaltar e dizer que eu sou a luz do mundo, mas ele disse, você é a luz do mundo, então nós somos a luz do mundo. As pessoas que nos visitam, nossa igreja é uma igreja pequena, não temos aqui conforto, não temos multidões para serem aplaudidas, somos um povo simples, pobre, não temos um templo enorme para ter duzentas pessoas, mas nós temos o poder do Espírito Santo. Nós temos a mensagem que precisa, nesses últimos dias, para salvar a humanidade, estar aqui nessa igreja, eu creio nisso. Abra sua Bíblia, irmão, amigo, Gênesis capítulo 37, depois que você abrir a Bíblia, Eu vou querer fazer mais uma oração, para que eu não fale nada de mim, nada do que eu penso, nada do que eu acho, mas o que Deus quer que seja falo para a minha salvação e para a tua salvação. Gênesis 37, todos encontraram? Eu vou me ajoelhar e fazer uma oração, quem quiser se ajoelhar ou ficar sentado em pé, fique à vontade, eu não vou ser incômodo, mas eu vou orar a Deus mais uma vez. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Deus, pela viagem de Capim Grosso até aqui em tua casa. Nos trouxe em paz e salvo, nesse momento a tua palavra vai ser aberta, que tudo que vai ser falo, Deus, seja aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos, e que o Senhor nos dê força para colocarmos em prática. Abençoa teu povo que aqui está, tem pessoas aqui, Deus, que estão chorando por dentro, tristes e decepcionadas com a vida, sem saber onde buscar socorro. Mas a tua palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Nos fala essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Todos encontraram? Gênesis 37, versículo 1 e 2. Versículo 1 diz assim, Gênesis 37, 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia boas notícias deles. Era assim? Trazia o más notícia. Se a gente continuar lendo aqui, que eu não vou ler para a gente ganhar tempo, diz que Jacó amava José, que era seu filho, o seu último filho, de sua esposa, Sara. Depois teve um outro filho, Benjamin. Mas nesse tempo, Benjamin não era nascido, se não me falha a memória. E diz que Jacó amarra muito esse filho. E no versículo 5, diz que um dia José teve um sonho, que diz que nesse sonho que José teve, diz que eles estavam no mato, cortando feixes para os animais, e diz que o feixe de José ficou em pé, e diz que o feixe dos demais irmãos se enjoelhava diante dele. Nisso, os seus irmãos já detestavam José. Eles não gostavam de José, porque José era o filho amado, o filho caçula da casa, e os seus irmãos não gostavam dele. E ele também trazia para o seu pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Então, tudo isso já era motivo para os irmãos de José não gostarem dele, irmãos. O pai dele fez uma roupa bonita também, e deu para ele também uma roupa muito bonita para aquele tempo, né? E diz que seus irmãos o odiavam ainda mais. E diz que José teve um outro sonho, que diz que onze estrelas, e o sol e a lua se curvavam diante de José. Olha que ousadia de José com esses sonhos. Aí muitos devem estar pensando no banco, ele vai pregar sobre José do Egito. É verdade. Irei falar sobre esse homem, que ainda era jovem nesse tempo, e você deve estar pensando e resumindo a história de José. Não, José foi vendido como escravo para o Egito, e depois virou rei de uma grande nação. Meus queridos, não é só isso. Essa mensagem é uma mensagem profunda, e é uma mensagem muito forte. Não precisa você abrir a Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 16, Paulo fala assim, Tornei-me vosso inimigo, por falar a verdade. Será que alguém vai sair com raiva de mim aqui, por falar a verdade? Você sabe qual é a mensagem que eu prego, que Deus tem me dado? É, o que Deus manda eu falar, eu falo, eu não meço palavras para falar. E eu não gosto de hipocrisia. Muito menos Deus. O que é hipocrisia? Pregar aquilo que não vive, dizer o que é, o que não é. Isso é hipocrisia. E Deus detesta hipocrisia. E se a gente vive hipocrisia, hoje é o dia de deixar a hipocrisia. Hoje é o dia de ser a luz do mundo. Irmãos, a história continua, e diz que um certo dia, os irmãos de José foram apacentar o rebanho de seu pai. E diz que quando eles foram apacentar o rebanho de seu pai, diz que o pai de José chamou José e disse, meu filho, vá lá e veja como é que está o rebanho, e como é que seus irmãos estão trabalhando. E diz, irmãos, que a história continua, se você depois quiser ler em casa, pode ler Gênesis 37, Gênesis 39, Gênesis 40, até Gênesis 45, que é a mensagem que vai ser pregada, está baseada nesses capítulos de Gênesis. E diz que quando José chegou lá para ver os irmãos, no local que eles eram para eles estarem, eles não estavam. Eles já tinham ido para outro lugar, e José estava perdido, procurando por seus irmãos. E quando José chegou no local, José não viu seus irmãos. E um homem ia passando, e José perguntou assim, procurando os irmãos, e o homem perguntou, o que procura? Não procuro meus irmãos. Aí o homem falou assim, olha, eu vi dizer que ia para Siquém. Então o homem ensinou o caminho a José, que seus irmãos estavam, então José foi atrás dos irmãos, para ver como é que estava o rebanho, que eles estavam cuidando, e como era que estava lá o trabalho. A palavra de Deus nos diz, que quando José se aproximou de seus irmãos, diz que eles disseram, lá vem o sonhador, vamos matar ele, e jogar o seu corpo, nenhuma cisterna desce, e vamos ver o que é que vai dar esse sonho dele. E diz que José se aproximou de seus irmãos, ei meus irmãos, ei estou eu aqui, eu vim aqui ver como é que vocês estão, irmãos. Diz que quando José se aproximou de seus irmãos, diz que eles pegaram José, e diz que jogaram ele dentro de uma cisterna, vazia. E diz que cada um dava uma opinião, e um disse, olha, vamos matar ele, porque ele vai falar para o nosso pai, o que a gente fez com eles. E quando eles estavam pensando, o que ia fazer com José, diz que uma caravana de Ismaelita apontou, esse pessoal, eles vendiam objetos no Egito, e lá no Egito, era comercializado, tanto escravos, como mercadorias. E assim, os irmãos de José, tiraram José da cisterna, pegaram José, e venderam como escravo para o Egito. Meus queridos, quando os irmãos de José, levaram José para o escravo, que José foi vendido para o Egito, diz o relato bíblico, que um homem chamado Potifar, era um homem de confiança, de faraó, diz que esse homem comprou José. E José, irmãos, foi vendido para esse homem, e a palavra de Deus diz que Deus era com José, e diz tudo o que José botava a mão ao pé era abençoado, porque José era com Deus, José era um homem, fiel a Deus, e José, ele tinha 17 anos de idade, José era jovem, 17 anos de idade, e José, irmãos, ele não foi promovido, logo para ser mordomo de faraó, a Bíblia diz, e o Espírito profecia, a irmã White diz, que José passou 10 anos como escravo, José era fiel a Deus, e José passou 10 anos de sofrimento, sendo fiel a seu Deus, meus queridos, diz que tudo o que José fazia, Deus prosperava, e diz que aquele homem, viu que José era um escravo diferente, não era como um escravo qualquer, e diz que aquele homem se interessou por José, e disse, olha, esse homem, vai trabalhar em minha casa comigo, um funcionário, quando ele se destaca em uma empresa, a tendência dele é ser gerente dessa empresa, a tendência dele, é montar o seu próprio negócio no futuro, agora funcionário ruim, escravo ruim, vai continuar sendo escravo, funcionário ruim, vai continuar sendo funcionário, e por fim, vai ser demitido, você tem que dar o melhor de você, se você for escravo, você tem que ser o melhor escravo, se você for gari, você tem que ser o melhor gari, se você é professor, você tem que ser o melhor professor, se você, seja lá qual for a sua profissão, você tem que ser, o melhor, José, ele era o melhor escravo, não porque ele era o melhor, mas porque ele era um servo de Deus, e ele era o melhor, então José foi destacado irmão, depois de dez anos, e sendo fiel a Deus, mesmo escravo, mas fiel a Deus, não importava a circunstância que ele estava, ele foi fiel a Deus, e fiel a seu Senhor, hoje você não pode falar nada para o funcionário, que o funcionário quer lhe dar prejuízo, o funcionário, se ele trabalha numa pizzaria, ele larga a pizza a queimar, se ele é um entregador, ele atrasa as entregas, hoje é assim, infelizmente o mundo hoje, é um mundo que não quer ser repreendido, é desse jeito, mas José era diferente, José não importava, um escravo meu querido, ele não tinha hora de comer, nem hora de beber, um escravo, ele só trabalhava de dia a noite, então esse homem que era um escravo, que foi vendido, pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos, ele deu o melhor dele, longe de sua igreja, longe de sua terra, ele foi o melhor, amém? esse era o José do Egito, esse era o José, que foi vendido, um jovem, um adolescente, de 17 anos, longe de todo mundo, longe de todos, lá não tinha parente, lá não tinha ninguém, que conhecia ele, lá não tinha pastor, lá não tinha ninguém, e ele continuou, sendo fiel ao seu Deus, amém? esse era o homem José, aquele homem viu, que esse era um homem diferente, que era um escravo diferente, e ele pegou esse homem, e levou para dentro de sua casa, Deus irmãos, estava sendo fiel, com seu servo, e agora José, não mais era um escravo, mas José agora, mandava nos escravos, um homem que era escravo, agora passou a ser, o terceiro homem, porque o primeiro era faraó, depois Spotify, depois José do Egito, e esse homem era fiel, a Deus, e esse homem, ele dava conta, do seu trabalho, que era para ser feito, irmãos, funcionário ruim, como eu falei, vai ser dimitido, porque ninguém vai ficar, Jesus Cristo irmãos, ele não vai ficar, com pessoas infiéis, na igreja, Jesus disse, que a planta que não der fruto, é para fazer o quê? é para arrancar, pela sepa, pela raiz, jogar no fogo, para ser queimada, eu tenho comércio, e funcionário ruim, eu arranco, e boto para fora, eu admito, eu não quero funcionário ruim, trabalhando comigo, Deus irmão, não vai suportar, toda a vida, pessoas amantes do pecado, vivendo no pecado, aqui na frente, professando uma religião, que não existe, Deus meu querido, um dia vai tomar providência, e ele vai lhe arrancar, daqui de dentro, seja eu, seja você, seja pastor, seja obreiro, seja cantor, seja cantora, seja quem for, Deus vai tomar providência, mas meu querido, a fidelidade desse homem, a Bíblia continua relatando, em Gênesis, Gênesis, capítulo 39, Gênesis, capítulo 39, versículo 7, diz assim, depois irmão, de 10 anos, que José estava na casa desse homem, chamado Potifar, aconteceu uma coisa, muito interessante, e aconteceu depois, destas coisas, alguém pode ler para mim, por favor, Gênesis 39, versículo 7, meu querido, depois que esse homem, passou 10 anos de escravo, que ele foi colocado, em uma posição mais elevada, que ele chegou na casa, de seu senhor, diz que a mulher de seu senhor, a mulher, a esposa do homem, que foi colocado lá, que pegou ele lá, da escravidão, colocou em sua casa, diz que a esposa desse homem, disse, ei, deita-te comigo, ou seja, seja meu namorado, meu querido, a mulher do senhor de José, todos os dias, se você continuar lendo a Bíblia, a Bíblia diz que a mulher, todos os dias, chegava para José, e dizia, deita-te comigo, a Bíblia diz que José, era um homem bonito, e José, era um homem solteiro, era um adolescente, irmãos, quando eu leio a história desse homem, que eu olho para a humanidade hoje, esse homem, todos os dias, era convidado, a se deitar com uma mulher, e hoje, quando eu olho para a sociedade, que estamos vivendo, que quando passa, uma mulher de saia curta, eles botam o olho em cima, e começam a chamar disso e daquilo, e esse homem irmãos, ele teve a oportunidade, de trair a Deus, e trair a confiança do seu senhor, e diz que José, não lhe dava oportunidades, diz que essa mulher, todos os dias, ei deita comigo, deita comigo, ei gostoso, deita comigo, ei você é bonito, ei você é isso, você é aquilo, deita comigo, e ele não queria, e diz que um certo dia, diz que essa mulher, pegou José, arrancou as roupas de José, e disse, deita-te comigo, e diz irmãos, que ele correu, nu pelado, do jeito que nasceu, largou as vestes lá, e foi-se embora, e José disse assim, como eu cometeria, tão tamanho, e pecaria contra Deus, meu querido, isso não é brincadeira irmãos, isso não é brincadeira irmãos, as mulheres egípcias, eram as mulheres muito lindas, e muito sexuais, não era mulher feia não, eram as mulheres, capa de revista, como fala aí os malandros, as mulheres egípcias, eram as mulheres belas, e bonitas, e José correu, e deixou a sua roupa, sabe qual foi a recompensa, que José recebeu, de ser fiel a Deus? Prisão irmãos, prisão, o homem foi preso, e hoje irmãos, eu vejo um bocado de crente, reclamando de Deus, quando as coisas, começam a ficar difíceis, em suas vidas, nem estão sofrendo, fica um mês desempregado, fica dois, fica um ano, as coisas vão dando errado, e eles começam agora, a murmurar contra Deus, e começam a botar a culpa em Deus, e começam a botar a culpa na igreja, irmãos, eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para falar a verdade, tornei-vos meus inimigos, por falar a verdade, e Paulo disse, meu querido, esse homem foi preso, por ser fiel a Deus irmãos, José do Egito irmãos, ele temia a Deus, e ele queria honrar a Deus, irmãos, Deus todos os dias está apostando em mim, e em você, eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo irmão, amém, José era diferente irmão, nós estamos vivendo em uma sociedade, de crente barato, hoje as igrejas, as igrejas hoje, tem que fazer entretenimento para o jovem, olha irmão, irmão não pode ser tão assim, irmão, calma aí irmão, calma, calma irmão, irmão, jovem irmão, precisa de diversão, meu querido, quantos anos era que José tinha? 17, qual era a diversão que José tinha? Nenhuma, ah irmão, tem que ter música para jovem, não irmão, tem que ter vestuário para jovem, não, eu desconsidero isso, tem que ter irmãos, é jovem de oração, pessoas contridas e comprometidas com Deus, amém, é isso que igreja precisa irmão, não é música mundana, para trazer as pessoas para a igreja, é música de Deus, para trazer o mundano para a igreja, hoje as religiões mudou, botaram as músicas do mundo, dentro das igrejas, para trazer o povo do mundo, e ele continua a mesma coisa, eu sou a luz do mundo, como tu vai ser a luz do mundo? Se o mundano torce para o Flamengo, tu torce para o Vasco, se o mundano torce para o São Paulo, tu torce para o Palmeiras, como é que tu é a luz do mundo? Se o mundano pinta a unha de azul, tu pinta de vermelha, isso é ser luz, como tu quer ser a luz do mundo, o mundano pinta o cabelo de loiro, tu pinta de verde, tu pinta de amarelo, tu pinta de preto, e isso não é ser a luz do mundo, ser a luz do mundo irmãos, é correr do pecado, como José correu, como tu quer ser a luz do mundo jovem, se o teu amigo fala de pornografia, se ele fala de revista, playboy, se ele acessa a página da internet, para ver as mulheres nuas, tu também acessa, tu fala também, como tu vai ser a luz do mundo? me explica para mim, como tu quer ser diferente irmãos? quem não vencer o pecado, vai se perder, não se engane, quem não vencer o pecado, vai se perder, essa é a pura realidade, meu querido, não deixe de se enganar, rapaz, o irmão indicar, ele é perfeccionista, não, eu não sou perfeccionista, vida em ensinos, página 113, a seguir diz assim, os dois caminhos, o caminho largo, e o caminho apertado, na estrada larga, escuta isso aqui irmão, na estrada larga, todos estão preocupados, consigo mesmo, com suas roupas, e com os prazeres do caminho, eles se entregam, livremente, a alegria insana, e o divertimento, eles não pensam, no término da viagem, e a destruição final, desse caminho, meu querido, a serva do Senhor, diz aqui, que os que caminham, pela estrada larga, eles não estão pensando, na destruição desse caminho, a Bíblia diz, jove-te, alega teu coração, satisfaz o desejo do teu coração, mas sabe porém isso, que Deus te pedirá conta disto, você meu querido, jove, pode se alegrar, você pode fazer, o que você quiser, satisfaz o desejo do teu coração, mas sabe disso, que um dia, Deus vai te pedir conta, está escrito irmão, eu não posso deixar de dizer isso, sabe porquê? se eu não disser isso aqui, largue o pecado, Deus vai me cobrar um dia, sabe porquê, essa igreja aqui, é assim, pouquinhos, membro? Porque aqui, nós chamamos pecado, pelo nome irmãos, é por isso irmão, sabe bem? Não adianta irmãos, ter uma igreja cheia, grande, onde o pecado, não é mais repreendido, não adianta, porque está levando o povo, para perdição, não adianta, quando Jesus Cristo, irmãos, pregou o último sermão, no monte das oliveiras, todo mundo correu, e Jesus olhou para o povo, e disse, e vocês? E vocês? Aí Pedro disse, Senhor, Tu tem a vida, para onde iremos? A leitura continua, meu querido, essa visão aqui, quando eu li esse negócio aqui, eu me arrupiei todo, olha o que está escrito aqui, olha o que a profeta diz, diz assim, vi, percorrer a estrada larga, muitos que tinham sobre si, escritas palavras, morto para o mundo, irmãos, a irmã White, viu aqui, um grupo de pessoas, que falava assim, ó, eu não pertenço ao mundo, eu só servo de Deus, mas eles estavam, num caminho largo, num caminho da perdição, e eles não sabiam, aí diz, que esse povo, que estava num caminho da perdição, que achava, que estava num caminho certo, aí diz que eles falavam assim, ó gente, próximo está o fim, de todas as coisas, olha, Jesus está voltando, aí começa, glória a Deus, aleluia, Jesus vem, Jesus cura, Jesus liberta, aquela coisa, sabe, mas eles estavam, num caminho, da perdição, pareciam exatamente, iguais, aquelas pessoas, fúrteis, que estavam ao redor, com a única diferença, uma sombra de tristeza, que notei dentro deles, sua conversa, era igual, daqueles, insensatos, ao redor deles, uma vez, mostrava, com grande satisfação, as letras de suas vestes, convidando outros, a terem a mesma inscrição, sobre si, estava num caminho, estava num caminho largo, no entanto, dizia o pertenceu, o número daqueles, que viajava, pelo caminho estreito, os que estavam perto dele, dizia, não há diferença entre nós, nós nos vestimos, falamos, e agimos, da mesma maneira, eu vou traduzir para você aqui, meu querido, um grupo de pessoas, eles estavam, no caminho da perdição, eles pensavam, que estavam caminhando, no caminho da vida, eles iam pregar, para as pessoas, diziam, Jesus está voltando, vem para cá, se junta com nós, é como se um reformista, vivissem no caminho do mundo, pregar-se por de fora, chamando para vir para a igreja, sabe, qual foi a resposta, daquele povo, dizia, peraí, você, se veste como eu me visto, você fala as palavras, que eu falo, você vai no lugar, que eu vou, você torce para o São Paulo, eu torço para o Palmeiras, você escuta, essa música, você pinta a unha de preto, eu pinto de amarelo, peraí, se você vai se salvar, eu também vou, misericórdia irmão, essa meu querido, é a condição, de várias pessoas, que estão aí, caminhando no caminho, da perdição, e pensando, que está no caminho, da salvação, sabe irmãos, se nós, quisermos, como José do Egito, a luz do mundo, nós, precisa acabar, com esse negócio, ah, meu time é o Palmeiras, ah, meu time é o Flamengo, coisa do mundo, ah, que não sei o que, que eu gosto do político, fulano, e o presidente fulano, é bom, e o prefeito fulano, você fala o que eu falo, peraí irmãos, se nós fazemos isso tudo, por que o povo do mundo, vai se perder, somos iguais, irmãos, precisamos ser diferentes, a história continua, José passou 10 anos, escravo, foi preso, porque ele não quis adulterar, José, meu querido, ele não quis, botar a mulher, em adultério, que ela era casada, e José não quis, fornicar, o que é fornicação? Sexo antes do casamento, o cristão, e a cristã, eles devem casar, virgem um por outro, fornicou, tem que se juntar, você está me entendendo jovem, que é solteiro, se você tiver relação sexual, com uma pessoa, você tem que casar, sabe por quê? Porque se você não casar com ela, você não pode casar com ninguém, que é pecado, irmãos, esse negócio de cartório, isso aí é coisa da terra, o casamento para Deus, é quando acontece a relação sexual, acabou, só a morte separa, só a morte, e mais ninguém, eu já preguei sobre isso aqui, meu querido, esse homem, mantém o fiel a Deus, José, irmão, estava no meio da idolatria, longe da igreja, ah irmão, porque é adolescente, é jovem, estava longe da igreja, não, é falta de comunhão com Deus, é falta de jejum, é falta de oração, é falta de estudo da Bíblia, é falta de caráter, o homem de Deus, que tem caráter, ele pode ir para onde ele for, mulher pode dar em cima dele, ele pode ver festa, ele pode ver Luan Santana, ele pode ver o trio, ele pode ver Ivete Sangalo, ele não se olha para as corras do mundo, porque ele é de Deus, ele é diferente irmãos, não importa onde ele esteja, ele é diferente, ele pode ver um milhão de reais ali, ele deixa, ele não pega um centavo do seu patrão, porque ele é de Deus, ele é honesto, isso que é um homem de Deus, isso que é uma mulher de Deus, ele é diferente, ele não se anda como o mundo anda, ele não se veste como o mundo veste, ele não se empinta como o mundo se empinta, ele é uma pessoa pura, como Paulo diz, que as mulheres devem ser puras, não ataviada com joia, nem ouro, nem pérola, mas deve ser a beleza exterior, não a interior, esse é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus, amém irmãos? É palavra minha? Está escrito, está escrito, eu torno a falar, tornei-me vosso inimigo, para falar a verdade, vão ficar com raiva de mim, por isso, eu amo vocês irmãos, eu não quero que vocês se percam, eu amo vocês, meu querido, esse homem passou dez anos, para chegar onde chegou, e quando ele chegou, onde ele chegou, ele voltou agora para a prisão, mais uma vez, José passou um ano preso, mas um homem irmãos, que é dedicado, em tudo o que ele faz, um homem que é dedicado, no trabalho, que ele bota a empresa, para frente, que ele bota o patrão, que ele exalta Deus, sabe o que José achou, lá na cadeia? José na cadeia, agora passou a ser, o chefe dos presos, está vendo como é? Olha, o homem estava dez anos, de escravo, foi fiel a Deus, voltou para a cadeia, porque era fiel a Deus, agora o homem é chefe, chefe dos presos, meu querido, a Bíblia diz, que quando José estava preso, diz que, dois homens, foram presos também, o padeiro, que fazia pão para faraó, e o copeiro, que botava o vinho, na mão de faraó, e diz que esses homens, começou a sonhar, e diz que esses homens, ficaram doidos, os homens não sabiam, o que era o sonho, diz que os homens não sabiam, os homens ficam tristes, aí diz que José disse assim, por que vocês estão tristes? Eles disseram, não, é porque, a gente teve um sonho, e nós não sabemos, o que é esse sonho, José disse, meu querido, tudo para Deus é possível, irmãos, lembre, Deus acima de tudo, não eu, não tu, Deus, José disse, olha, para Deus, nada é possível, me conta o sonho, que eu vou consultar a Deus, e Deus vai me dizer, aí o padeiro, o copeiro disse, ó, eu sonhei, que estava saindo, três ramos de uva, de videira, e disse que eu arrancava essas uvas, exprimia no copo, e derra na mão de faraó, ele disse, já sei o que é o sonho já, ó, daqui a três dias, tu vai voltar, a servir o vinho de faraó, na mão dele, e tu vai voltar para o teu emprego, aí o outro, viu o sonho que era bom, o padeiro disse, é para ti, eu tive um sonho também, qual é o teu sonho? não, eu sonhei, que estava com, com os pãos na cabeça, no cesto, e os passarinhos vinham e comiam, irmão, José tem que falar a verdade, para aquele homem, José disse, olha, daqui a três dias, tu vai ser degolado, meu querido, com três dias, aquele homem, que sonhou com o vinho, e com as uvas, voltou, para servir a faraó, e o outro, foi enforcado, como José profetizou, aí José disse, olha, quando tu chegar lá, tu lembra de mim, que eu sou inocente, meu querido, José falou para o homem, quando tu chegar lá, que tu tivesse vindo uva para a faraó, fala de mim, que eu sou inocente, eu não fiz nada não, eu não pequei não, eu sou inocente, disse que passou dois anos, aquele homem, nem de José lembrava, e José irmãos, continuou sendo fiel a Deus, aí diz, depois de dois anos, diz que faraó agora, teve um sonho, diz que faraó, teve um sonho, e diz meu querido, que faraó, teve um sonho, diz que sete espigas de milho, madura, bonita, e diz que sete espigas de milho feia, diz que as sete espigas feias, ia comer as maduras, e diz que sete vacas, magras, feias, subia, e diz que sete vacas, bonita, estava perto, e diz que as sete vacas, feias, ia, e comia, as sete vacas, gordas e bonitas, e diz que faraó, ficou doido, diz que faraó, perdeu o sono, e diz que faraó, irmãos, não mais, tinha paz, aí, diz que o homem lá, o copeiro do faraó, que botava o vinho, e diz que via faraó, lá inquieto, e faraó, perturbado, com insônia, não dormia mais, e tal, aí disse, o copeiro disse, olha, não fique assim não, tem um escravo aí, tem um escravo aí, que, ele tem um dom de interpretar sonho, chama ele lá, meu querido, a Bíblia diz, que faraó disse, chama José lá, chama esse homem lá, esse escravo, eu quero conhecer ele, ele interpreta sonhos, irmãos, quando chamaram José, diz que pegaram José, tiraram a barba, deram um banho em José, botaram uma roupa bonita, e levou na frente do homem, quando chegou lá, o faraó disse, José, como é esse negócio aí, eu tive um sonho, e estou sendo perturbado, por esse sonho, aí diz que José disse, olha, eu não posso interpretar esse sonho, mas há um Deus no céu, é o que pode, amém irmãos, há um Deus no céu, é o que pode faraó, e quando fala ó, faraó falou o sonho para José, José disse, faraó disse, olha, José disse, olha faraó, as sete espigas feias, são sete anos, ruim, as sete espigas boas, são sete anos, bom, as sete vacas feias, são sete anos, e as sete vacas bonitas, são sete anos, bons, Deus te fez saber, que vai vir, sete anos de prosperidade, e tu tem que ajuntar, toda a colheta, que o Egito produzir, e tu tem que guardar, porque vai vir, sete anos de seca, que não vai ficar nada, e você tem que estar preparado, meu querido, a coisa mais linda aconteceu, a coisa mais linda irmãos, no versículo, no versículo, no versículo, capítulo 41, capítulo 41, aliás, capítulo 41, versículo 44, diz assim, Gênesis 41, versículo 44, diz o seguinte, e disse ainda a Faraó, a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão, ou pé, da terra, do Egito, amém irmãos, meu querido, um homem que foi escravo, por toda a vida, passou treze anos irmãos, do sofrimento, porque a Bíblia diz, que José, foi levado para o Egito, com dezessete anos, e a Bíblia diz, que José, se apresentou a Faraó, com trinta anos de idade, José irmãos, passou treze anos, aliás, treze anos, de sofrimento, e sendo fiel a seu Deus, e eu pergunto para você, aqui agora, quanto tempo, você tem de sofrimento, e você não é fiel a Deus? Quanto tempo, eu tenho de sofrimento, e não sou fiel a Deus? Nós precisamos, fazer uma reflexão, em nossa crença, meu querido, José do Egito, um homem que era um escravo, um homem que, passou a vida toda, sendo fiel a Deus, ele continuou, sendo fiel a seu Deus, e aí se cumpriu, que está na Palavra de Deus, a Bíblia diz, que o Senhor empobrece, e o Senhor enriquece, diz que o Senhor abaixa, e Ele também exalta, diz que o Senhor levanta, o pobre do pó da terra, e Ele coloca entre os grandes, para ser exaltado, amém? Meu querido, Deus pega um homem da lama, do pó e do nada, e Ele coloca entre os grandes, para ser exaltado, assim Deus fez com José, e Ele quer fazer comigo, e com você, agora primeiro, meu querido, você tem que ser fiel a Deus primeiro, hoje as pessoas querem primeiro, receber a bênção, para depois ser fiel, aí é fácil irmão, aí é fácil, eu quero ver tu ser fiel, quando o negócio está ruim, eu quero ver tu ser luz do mundo, quando a coisa está feia, quando tu está escravo, quando tem doente, com a família, quando tem desempregado, eu quero ver quem é tu, eu quero ver quem é eu, meu querido, José foi a luz do mundo, e eu e tu, tem que ser a luz do mundo também, a rei tem um bocado de crente, dizendo não, não precisa não irmão, porque todo mundo é pecador, e a vida é assim mesmo, um tem um pecado, outro tem outro, epa, assim não, se você quer ser enganado, seja, quem não vencer os pecados, os maus defeitos, vai se perder, meu querido, quem ficar agarrado ao pecado, e não parar de pecar, vai se perder, está sendo claro isso irmão, para mim e para você, eu acho que está, não é possível irmãos, as pessoas amam o pecado, as pessoas querem viver pecando, as pessoas querem viver adulterando, homem com quatro mulher, mulher com quatro homens, querem dizer que está salvo, hoje meu querido, os homens sexual, estão com as Bíblias abertas, e quer dizer que vai se salvar, vai se perder, tem que ser fiel, tem que ser a luz do mundo, aí você fala assim, rapaz, esse homem está pregando coisa, que não existe, evento sinais, página 253, fala assim, 255, preste atenção, olha, se quereis ser santo no céu, precisais primeiro ser santo na terra, se quer ser santo no céu, primeiro é para ser santo, aonde? na terra, está aqui, não é o que estou falando não, olha, os traços de caráter, que acalientais, na vida, não serão modificados, pela morte, ou pela ressurreição, meu querido, olha, o que a gente gosta, o nosso traço de caráter, o que a gente é, não vai ser alterado, com a nossa morte, e muito menos alterado, com onde Jesus vier, aquilo que, olha, sabe aquele pecadinho que você gosta, sabe, aquele pecadinho que você ama, tanto ele, se você morrer assim, você vai ressuscitar desse mesmo jeito irmão, meu querido, se você tem uma natureza, adúltera, se você é um mentiroso, e você morre só com o pecado da mentira, você vai ser queimado, se eu sou mentiroso irmãos, e eu morro com o pecado da mentira, eu vou ser queimado, se você meu querido, é um masturbador, um homem, que se masturba, e não consegue vencer esse pecado, você vai ser levantado da terra, com esse pecado, e você vai ser queimado, se você é um fofoqueiro, você vai morrer sendo fofoqueiro, e você vai levantar para ser queimado, se você é um idólatra, que adora imagem de escultura, você vai morrer adorando imagem de escultura, e você vai levantar para ser queimado, tem que vencer os pecados, a leitura continua irmão, não parou aqui não, saireis da sepultura, com a mesma disposição, que manifestasse, na vida, e na sociedade, irmãos, se você era um homem, bruto e valente, na sociedade, você vai levantar, bruto e valente, quem vai arredar o céu é quem? Os mansos, aí eu morri, eu morri bruto, eu morri valente, eu era arrogante, como é que eu vou para o céu assim irmão? Valente, bruto, como é que eu vou para o céu assim? Como é que eu vou para o céu irmão, fanático pelo São Paulo, vai São Paulo, vai Bahia, vai Flamengo, você vai levantar assim irmão, você vai levantar assim meu querido, não se engane irmão, não se engane, se você irmão, não é ofendendo não, eu vou falar para os da igreja agora, para os da igreja, os batizados, os batizados, se você irmão, uma irmã vaidosa, pinta a unha, pinta cabelo, você vai levantar assim irmão, não se engane, se você anda na rua meu querido, quando você viaja, você bota uma roupa sexual, você vai levantar assim, vai levantar desse jeito irmão, meu querido, tem que vencer o pecado, tem que vencer o pecado, amém? Olha o que fala aqui mais, olha, olha o que fala aqui, Jesus, não altera o caráter em sua vinda, Jesus irmão, não altera o caráter da pessoa, o meu caráter e o teu, tem que ser transformado aqui hoje, agora, nesse momento, hoje, que hora é essa? Agora, meu querido, se nós não estamos convertidos, tem que se converter aqui agora, porque se tu sair daqui, e tu morrer, tu vai levantar da mesma maneira, continua, aqui não para não, a obra de transformação, tem de ser efetuada agora, nossa vida diária, está determinando, o nosso destino, meu querido, do jeito que nós vive, está dizendo, se vamos para o céu, ou se vamos ser queimados, está escrito, o homem que era escravo, passou 13 anos sofrendo, ele irmãos, foi rei, faraó disse, olha José, sem a tua ordem, ninguém levanta a mão, ou o pé nessa terra, amém irmãos? Meu querido, a Bíblia diz que Deus levanta o pobre do pó, e faz sentar entre os grandes, diz que Deus exalta, e Deus também humilha, Deus humilha e também exalta, tudo pertence a Deus, toda honra e toda glória é dada a Deus, eu sou a luz do mundo, tu é a luz do mundo, como é que as pessoas estão vendo nós, no meio da sociedade irmãos? você que é casado, você consegue respeitar a tua esposa, quando passa as mulheres de corpão, as mulheres de academia, o que é que tu faz? É para pensar, é para refletir irmão, não é brincadeira não, estamos em um tempo, que temos que ser mais forte do que José, estamos em um tempo irmãos, que temos que ser mais forte do que José, irmãos, para terminar, no livro de Gênesis, sabe a família de José? Os irmãos de José, que jogou ele na cisterna, sabe os irmãos de José, que iriam matar ele? imagine agora, os irmãos de José agora irmãos, desceram para o Egito, porque na terra de Canaã, estava seca, não tinha mais nada, pegou uma seca irmãos, e a seca só tinha dois anos, e lá na terra dos irmãos de José, a seca estava dilasterando tudo, e agora aqueles homens vieram para o Egito, fazer compra, comprar alimento, quem era que vendia o alimento? José, pense aí agora, José, rei, rei, os irmãos de José, foram lá para comprar alimento, quando chegou lá, todos se ajoelharam, não sabia que era José, José reconheceu eles, eles não conheciam José, eles não reconheceram José, o que é que você faria, com um parente seu, que queria lhe matar, jogou você dentro de um buraco, pegou você, vendeu como escravo, você ficou, treze anos, longe de sua casa, sofrendo por causa de seus irmãos, e você agora é rei, o que era que você fazia? muitos podiam dizer assim, não, agora eu vou dar o de vocês agora, agora você está em minha mão, porque vocês estão aqui, eu sou rei, espera aí que eu vou dar o de vocês agora, meu querido, para resumir a história, no capítulo 45, abre a Bíblia irmão, o momento mais lindo, mais importante da mensagem também, Gênesis 45, versículo de 1 a 4, fala assim, Gênesis 45, versículo 1, 2, 3 e 4, diz assim, então, José, não podendo conter, diante de todos, os que estavam com ele, brandou, fazei sair todos, de minha presença, e disse que ninguém ficou com José, só os irmãos, e no versículo 2 diz, levantou, José, a voz em choro, de maneira, que os egípcios, podiam ouvir, e também a casa de faraó, versículo 3, e disse seus irmãos, eu sou José, vive ainda o meu pai, e seus irmãos, não puderam lhe responder, porque ficaram atemorizados, perante ele, disse José, seus irmãos, agora, achegai-vos a mim, e não chegaram-se então, disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste, para o Egito, irmãos, o momento, em que José, se tornou rei, no momento, em que seus irmãos, estavam ali, em suas mãos, que José, poderia pegar, os seus irmãos, e colocar escravo, e bater neles, José abraçou, os seus irmãos, e chorou com eles, e disse, eu sou José, você, meu querido irmão, como é que você está tratando, a sua família, como é irmão, o que você está tratando, as pessoas dessa igreja, como é que você está tratando, meu querido, as pessoas ao teu redor, que estão precisando de você, como, esse homem, abraçou a sua família, José irmão, não ficou assim, dizendo, não, você jogaria no buraco, não, você fez isso comigo, há 13 anos atrás, não, José, José simplesmente, amou a sua família, abraçou, e cuidou deles, José não ficou, irmãos, dizendo assim, você fez isso comigo, você mentiu, você me jogou no buraco, você me jogou pedra, José abraçou, sua família, chorou com eles, e cuidou deles, nós irmãos, estamos abraçando, a nossa família, que nos critica, que nos apedreja, ou nós vamos retribuir com pedras também, Jesus disse, quando um tomar a tua capa, tira a outra e dá, tira essa dalha, ou nós estamos levando as pessoas, a porta de delegacia, para fazer vergonha à igreja, vergonha ao evangelho de Cristo, como é que tu trata as pessoas que te ofendem, como é que eu trato, lembre, que você é a luz do mundo, lembre que você foi chamado por Cristo, você foi chamado por Deus, para testemunhar por onde você andar, por onde eu andar, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e faça resplandecer sobre ti, a sua glória, a nossa irmã vai cantar um louvor aqui, para a honra e glória de Deus, não é honra e glória dela não, e se você se sente chamado por Deus, para ser a luz do mundo, a luz do mundo, eu quero orar com você aqui na frente, só vai vir aqueles que realmente entendem isso, se você acha, que você não quer viver essa mensagem, fique aí que eu vou orar com você também, mas se você quer viver essa mensagem, eu quero que você venha aqui, porque eu sou o primeiro e já estou aqui já, e que Deus nos abençoe.